O que é o peso da puta que eu carrego nos braços Me torta as costas, me dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você Quando chega na noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu monto ao lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto